Todo jogo nós apanharmos pra esse Flamengo, cara. Todo jogo nós apanharmos pra esse Flamengo, cara. A hora é agora. A hora de nós passar o trator. A hora de nós passar o rosto. Esse mal rato é hoje, cara. Nós temos que ganhar. 3x0, Corinthians. Torcida protestando. Imagina se nós ganhar lá hoje. Vamos afundar os caras hoje. Vamos aproveitar esse momento ruim no Flamengo. 2x1 pra nós hoje. Não, 2x1. Dá. Hoje dá, hein. 2x1 pra nós aproveitar esse momento ruim no Flamengo. Hoje o Corinthians ganha por 2x0, irmão. Eu já afirmo aqui pra vocês. Não tem como o Flamengo ganhar essa partida. O Corinthians vai ganhar por 2x0 e vai bater o prego no cachorro do Tite. Martelada, até de martelada, irmão. É hoje, Corinthians! Salve, nação! Saudações, o Bruno Negras. Temos aqui algumas reações corintianas. Temos aqui o canal do Silvestre. Vamos ver aí o que ele falou, cara. Do amasso, do chocolate. Eu falo assim por causa do volume de jogo. Não por causa dos gols. Os dois gols não é goleada, mas o Flamengo amassou o Corinthians. Concorda? Discorda? Comente. Fique à vontade. Deixa o like. Se inscreva aqui no nosso canal. E ative o sininho. Eu tô feliz pra caramba, cara. Quando o Mengão vence assim, vence jogando bem, eu fico feliz demais, cara. Ufa! Que maravilha! Que fim de semana ótimo que eu vou ter amanhã, Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães pra todas as mamães do Brasil e do mundo, tá bom? Vamos lá pros vídeos, então. Separei aqui algumas reações. Sim, bora! Link na descrição como créditos. Malvadão voltou! Malvadão voltou! Malvadão voltou! Ah, não, malvadão! Tá vendo esse cara aqui, malvadão? Tu tá vendo esse cara aqui, malvadão? Tu tá vendo esse cara aqui, malvadão? Eu te preparo. Te preparo aqui onde vai ter o rec-streak de Iroberto. Tu já tá com medo, hein, Flamenguista? Tu já tá com medo, hein, Flamenguista? Ah, entendi. O vídeo é antes, durante e depois. Eu acho, tá, galera? Eu não assisti ainda, mas eu acho que é o antes e depois. Vamos lá. Flamenguista, tu tá com medo que eu sei. Tu tá com medo que eu sei. Que o jacaré hoje vai pegar o Tite. O jacaré hoje vai engolir o Tite. Tu é laser. Imagine. Imagine Corinthians metendo três. Três. Três a zero do Malvadão, cara. Sonho meu. Três a zero do Malvadão, cara. Todo jogo nós apanharmos pra esse Flamengo, cara. Todo jogo nós apanharmos pra esse Flamengo, cara. A hora é agora. A hora é de nós passar o trator. A hora é de nós passar o Roto. Esse Malvadão é hoje, cara. Nós temos que ganhar. Três a zero, Corinthians. Três a zero, Corinthians. Fora os ABEA. Hehehe. Tá ligado. Ah, não, Malvadão. Nem a mídia brasileira tá acreditando na vitória de vocês, cara. Que molecagem é essa? Malvadão. Hei, Malvadão. 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 Hehehe. É massa demais. Hehehe. Vai ser solta aqui, solta aqui, solta aqui no Malvadinho. Pra, pra, pra. É pra cada Malvadinho. Hehehe. Que viagem. Isso aí dá bem de cima, cara. Eu fico imaginando aqui, cara. Eu fico imaginando aqui, cara. Nós tamo com seis setorzando que não ganha do Malvadão. Hehehe. Eu nem me lembro qual foi a última vitória que o Corinthians teve em cima do Flamengo, cara. Nós temos que ganhar hoje, cara. Nós temos que ganhar hoje, Beibão. O Eleser. Hehehe. O Eleser. Três a zero, Corinthians. Três a zero, Corinthians. Ah, não, doido! O cara pega gol do Pedro, cara. O cara pega do... Rapaz, meu irmão, já tá no frente de roda. Como é que pode, doido? Isso aí é moleca demais, cara. Isso aí é moleca demais, meu irmão. O cara bota três zagueiros pra que diabo é isso aí? Bota três zagueiros pra quê? Tu é lésio, meu irmão. O cara pega um gol desse aí, rapaz. Isso aí é ainda bem de cima, cara. Isso aí é ainda bem de cima, meu irmão. O jogo começou agora, cara. O jogo começou agora, meu irmão. Já tô preco de raiva, doido. Isso aí é moleca demais, doido. Isso daí é ainda bem de cima, meu irmão. O quê? Isso aqui não tem condição de negócio desse, não, cara. Eu não entendi o que ele falou. Lembra daquele famoso meme lá do Pânico? O time não tá jogando nada, marcou ninguém, cara. O cara bota três zagueiros pra que diabo que marcou quem? Três zagueiros na zaga pra marcar o cara e não tá marcando ninguém. Tu é lésio, meu irmão. Vai matar outro. Esse jeito aí é moleca demais, doido. Eu só quero saber uma coisa. Que dia? Que dia que nós vamos ganhar desse Flamengo, cara? Que dia que nós vamos ganhar desse malvadão, meu irmão? Todo jogo é taca, cara. Todo jogo é taca, meu irmão. Eu já tô prentinho de raiva, doido. Eu já tô prentinho de raiva, doido. Isso aí é ainda bem de cima, meu irmão. Isso aí é ainda bem de cima, cara. Isso aí é ainda bem de cima, doido. Que time ruim é esse, cara? Paulinho não jogou nada, cara. Os caras botaram três zagueiros pra não fazer nada, cara. Rapaz. Félix Cristóvão acabou de passar aqui na ponte da amizade de Timão. Que corte foi aquele, cara? Os caras eram tédulos. Os caras são muito sem noção, cara. Os caras são muito sem noção, cara. Paulinho, meu filho. Me desculpa, Paulinho. Mas não dá não, pai. Até o Biro jogou mais do que tu, cara. Até o Biro jogou... Paulinho tem que ser segundo tempo mesmo. É segundo tempo, meu irmão. Tu é lésia. Pode tirar o zóio. 2x0! 2x0, meu irmão! Que time é esse, doido? Que time é esse, doido? Esse time vai me matar, doido. Esse time vai me matar! Flamengo não dá de ninguém! Flamengo não dá de ninguém! Apanhar pro time que não ganha de ninguém, cara. Isso aqui é molequeiro demais, cara. Isso aqui é molequeiro demais, cara! É ressuscitar morto! Ficou barato ainda, hein? Esse time me mata! Esse time é ruim! Esse time do Corinthians é ruim, cara! Tu é lésio, meu irmão! Três zagueiros, cara! O cara entregou três zagueiros e um dos zagueiros entregou o gol, cara. Isso daí também é uma mãe, hein? Isso daí também é uma mãe, filho! Como é que pode, cara? O Antônio? Como é que pode, meu irmão? Ah, não! Doido! De novo! De novo! De novo! De novo! De novo! De novo, cara! Que molequeiro você tá aí, doido? Meu coração tá batendo! Ah, é? Meu coração tá batendo! Que bom! Ainda bem, né? Esse time vai me matar! Esse time vai me matar! Esse time vai me matar! Meu pai do céu! Não aguento mais não, dois! Eu não aguento não! Eu não aguento não! Que time é esse? Que time é esse? Eu vou me embora! Eu vou me... Cara, ó! Canal do Silvestre, galera! Link na descrição! Deixa eu só... Dá um like aqui, ó! Já sou inscrito lá no canal dele! Agora eu vou procurar mais vídeos dos corintianos! Vamos lá! Tá aqui, galera! Canal novo! Não conheço ainda! Casal Rivalidade! É um corintiano e uma palmeirense! Eita! Eu acho que eu já... Não, eu conheço sim, cara! Eu já fiz vídeo deles aqui há muito tempo atrás! Vamos lá, então, para o vídeo aqui, ver as reações e comentários deles! Casal Rivalidade! Link na descrição como créditos! Se você estiver gostando do vídeo, deixa o like, tá bom? Simbora! Vamos lá! Mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Corinthians! Jogo difícil! É muito difícil! Ganhará no Maracanã, no Flamengo! Mas temos que aproveitar esse momento conturbado do Flamengo! Torcida protestando! Imagina se nós ganhamos lá hoje! Vamos afundar os caras hoje! Vamos aproveitar esse momento ruim do Flamengo! 2x1 para nós hoje! Não, 2x1! Dá? Hoje dá, hein? 2x1 para nós! Olha lá, olha lá! Aproveitar esse momento ruim do Flamengo! É, Tite! As coisas não estão boas para você, não, hein? Relacionamento atual em crise, ex em campo... Pelo jeito, o negócio vai ser doido! Eu vou torcer por um empate, porque nem para um, nem para outro! O empate, para mim, está de bom tamanho! Tá, mas qual? Qual? 1x1, 0x0, 2x2... Tanto faz, desde que seja um empate, ó, chora de um lado, chora de um outro. Para mim, tem que ser assim. Jogo bom é jogo assim entre Flamengo e Corinthians! É isso aí, galera! Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário e bora para mais um jogo! Bora! Vai! Vai! Olha o curingão aí! Hoje não vai botar para quebrar, hoje! Olha o Paulinho, na primeira pau ali! O Paulinho já fez 1x0! Dela Cruz, faz espaço para o cruzamento! Eita! Eita! Que isso, hein? O Léo Pereira aí... Cara, é impressionante! Se eu colocar essa imagem do jogo aqui no meu canal, a Globo vem e me ferra! Todo mundo coloca, cara! Só comigo o negócio! Você viu como que já mudou ali a reação do corintiano? O cara regalou o olho, velho! É isso aí! Também tá! Vai ser jogo bom, pelo jeito, hein? Jerson! Vela Cruz! Nohan! Brasileira, marcação do estado de... Que isso? Ah! Sai! Não acredito, velho! Ô, Cacá, calma, cara! Calma! Como que você vai seco desse jeito? Você tá de brincadeira comigo, velho! Que sequência do Pedro! Tá de brincadeira! Olha que sequência do Pedro! Que isso? Uma canetinha, uma jogadinha, um drible ali, ó! Só fez um negócio aqui embaixo do Carlos Miguel! Que isso? Tirou a marra do Carlos Miguel de um nível! Nossa! Não tô torcendo mais esse daí, foi bonito, hein? Esse gol foi bonito! O Félix Torres! Olha! Félix Torres tá passando aqui até agora! Félix Torres, não faz isso comigo! Que isso, hein? E um frango, né? Que jogadaça do Pedro! Que jogadaça! Foi bonito, hein? Foi bonito! Bora! 1 a 0, Flamengo! Pra você, Cebolinha! Bora! Apera não ganha! Acelera o Cebolinha na entrada da grande área, bato o gol! Que isso! Nossa, o Cebolinha hoje tá amassando, hein? Cebolinha tá dando trabalho pro Corinthians hoje, hein? Que isso! O Flamengo vem conduzindo, olha o goleirão! Alan acelera o Flamengo! O jeito que pode, como que pode? Como que pode? O cara tá sozinho! Gol perdido, hein? Três zagueiros, o cara sozinho! Falem, hein? Falhou, hein? Que isso! Mais três. Cruza na área? Bora! Não! Tomar cuidado com essa jogada aí de bola parada, hein, Flamengo! Uma bola mais fechada, uma bola mais aberta. Garro e Wagner. Garro bateu na direção do gol. E o Flamengo... Soltou a bola! Faz! Não! E tem gente que fala que o Rossi é ruim, cara. Cara, como que pode? Não, ó! Olha o jogo! Na pequena área! Como que pode, cara? Juiz! Juiz! Goleiro cresceu agora, hein? Olha! Como que pode, cara? Como que pode? Como que pode? Galera, ela falou que torceria para o empate, mas ela tá gostando ali da derrota do Corinthians. Ela tá curtindo, cara. Deitando! Que é um pico na bola! Que é isso, hein? O que é isso, hein? Parece que tá batendo em morto. Como que pode perder uma bola dessa no meio campo? O time todo na frente. O zaqueiro quer driblar. Como que pode isso? Falha, hein? Como que pode? Tá batendo em morto, hein, Flamengo. Que é isso? Flamengo e Lohan, cara a cara, não perdeu! Longe de Carlos Miguel! Segundo gol, um pro negro, Lohan! Qual é a dorada? Carlos, jogando a bola, segundo o juiz. Wesley Coates vem que vem. Pelícias com vários atacantes em campo. Dois! Pô, da hora, dois! Chegou pra lá, chegou pra cá. Garro, um cruzado. Agora! Como que pode? Ai, como que pode matar o trate? Como que pode? Não! Não chutar pro gol. Não é possível, cara! Não cabecear pro gol. Eu estou coronado. Eu não brinco aquela posse de bola. E de uma bola! Acabou! Acabou! Eu... Galera, deixa eu ver se eu sou inscrito nesse canal. Se eu não for, vou me inscrever agora. Vou me inscrever agora, hein, cara, ó! Me inscrever aqui no canal Casal Rivalidade, tá? Like dado, tá bombando o vídeo, hein, cara? Gostei aí do react. Agora, pessoal, vou procurar aqui mais reações corintianas. Esse cara aqui eu conheço, o Hugão, cara, o Hugão corintiano. Ele mora aqui em Londrina, é isso aí. Abraço, irmão, tamo juntos. Quero ver o seu choro, hein, cara? O seu desespero! A sua revolta! É isso aí, eu não espero menos que isso. Vamos lá, então, galera. Link na descrição do canal Hugão Corintiano. Simbora, vamos lá. Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo com os teles? Tudo! Hoje, irmão, é martelo, é prego, é caixão, é martelada no caixão do Tite. Hoje o Corinthians, que tá quatro jogos invictos, irmão, vai pegar o Flamengo no Maracanã. O Flamengo em crise. O Flamengo que não joga bola. Ninguém quer jogar pelo Tite. E vai bater aquele último prego no caixão e pode enterrar e o Tite vai ser mandado embora, irmão. É hoje que nós vamos instaurar a crise de vez lá no Flamengo. Você viu, né, que esse é o sonho do corintiano, né? Que o Tite seja demitido do Flamengo pra eles contratarem o Tite. Vamos tirar lá do Parque São Jorge e vamos jogar tudo lá pro Flamengo. Hoje o Corinthians ganha por 2x0, irmão. Eu já afirmo aqui pra vocês. Não tem como o Flamengo ganhar essa partida. O Corinthians vai ganhar por 2x0 e vai bater o prego no caixão do Tite. Martelada, até de martelada, irmão. É hoje, Corinthians! Vamos começar o react aí pra vocês. Eu trago pra vocês a 1xbet. Se inscreva no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Vai, Corinthians! Não vai, não. Valeu, do Maraca! Bora, Corinthians! Bora, irmão! Aí, ó, aperta a saída de bola. Vê, Romero! Vê, Romero! Aperta! Vai em cima dele, Wesley! Vai em cima dele! Isso! É isso! É isso, irmão! Capricha agora! Capricha agora! Quem sobe... Faz! 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 Não pode perder, irmão! Não pode perder esses gols, irmão! Começamos bem! Pressionando os caras! Olha aí! Atenção agora, irmão! Sai lá! Sai lá, Romero! Quem tá marcando? Quem tá marcando? Tá faltando gente lá! Tá faltando gente lá, irmão! Tamo com rameiros no encampo, irmão! Pô, passamos sozinho! Só da Flamengo, atenção! Só da Flamengo! Tira a zaga! Agora sai! Vai, Tammy Gret! Vai, Tammy Gret! Tira a zaga! Nossa! Não pode dar uma bica! Tira daí! Pelo amor de Deus, irmão! Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus do céu! Vai, Tammy Gret! Vai, Felic! Estou mais lento que uma jamanta! Mais lento que uma jamanta! Tira! 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 Agora sai! Ai, meu Deus do céu! Não acaba, velho! Acaba o jogo! Pelo amor de Deus! Olha o sofrimento do corintiano, cara! Nossa! E foi o jogo inteiro, assim, praticamente, né? Olha o Cebolinha ali! Olha o Cebolinha ali! Olha o Camilhão de Gargão! Pô, que morro que tinha! Nazarito! Você vai morrer, irmão! Não jogou bola! Não jogou, não conseguiu fazer nada, irmão! E aí, o cara sozinho, irmão! Olha o cara sozinho! Olha o Pedro, ninguém está marcando! Nossa, o Senhor desistou! Vai pro inferno, velho! Vai pro inferno! Vai pro inferno! Time 1, time lazarito, irmão! Olha esse zagueiro, esse félix, não serve pra nada! E aí, olha o espaço! Vem, Gustavo Henrique! Vem, Gustavo Henrique! Ah, se não, esse homem estava uns 7 já, irmão! E aí, foi na área! É gol! É gol! É gol! Vai! Chuta um! Chuta um! Final de primeiro tempo no Maracanã, o Flamengo só um! Só um a zero, podia ser quatro! Podia ser cinco, se não fosse o Carlos Miguel, irmão! Não estamos jogando nada! Time com o Paulinho é time com o A- em campo! E o Flamengo tem 700 pessoas no meio do campo! A gente tem dois, irmão! E o técnico não enxerga isso! Desesperar, virar um tempo pra fazer mudança, irmão! Pelo amor de Deus, é um massacre do Flamengo! É um massacre! Os caras estão arrebentando com a gente, a gente tá com as caixas na mão, irmão! E a gente não consegue sair, a gente consegue agredir! Só agora no final não! Um lance no início da partida! Um lance no final! O resto é tudo no Flamengo, irmão! Se não mexer nesse meio-campo! Se não botar o talo coronado pra jogar! Se não vai ter mais alguém no meio-campo! Tirar um zagueiro com esse esquema de três zagueiras que não tava funcionando! Vamos tomar uma goleada no Maracanã, irmão! Bora apostar! Ele tá falando do Lohan, cara! O Lohan hoje comeu a bola, velho! Capricha, Toma Igrede! Capricha agora! É agora! Final, vai descolher, Lazarim! Chuta! 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 Puta, que pariu, não entrou! Cara, eu lembrei agora do Kiko e o Chaves. Chuta! Chuta! Aquele meme, cara, muito bom! Não é possível que essa bola não entrou, irmão! Olha esse moleque, o Lazarim, que se roce! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! A bola que esse desgraçado perdeu no meio de campo! Olha que que gerou, velho! Vai pro inferno! Vai pro inferno! Vai pro inferno, tipo dos infernos! Esse jumento, desse cacau! Porcaria de jogador, irmão! Saco cheio desse time! Projeto! E aí? Que bolão! Põe na área! Só fazer! Pega o jogador lixo, não faz! Porcaria de jogador, irmão! Nemigo do lixo! Esse coronado aí que fez isso, cara, ele ganha 2 milhões por mês e é reserva do Corinthians. Que contratação, hein? Perno! Ano de jardim! Não dá, irmão! Não dá! Não dá pro Corinthians encarar certas equipes do Brasil. Ponto final! E o Flamengo é uma delas! Ficou nítido, escarrado, esculpido na sua cara o baile de bola que a gente tomou do Flamengo. Nós tomamos um baile de bola do Flamengo. Nós temos um técnico que é horrível, que não sabe fazer leitura da partida, que quer inventar esquema de entrar com 3 zagueiros. Cara, ele acabou com o nosso meio de campo, que bota Paulinho de titular. Olha, é uma vergonha. Uma zaca que tem Kaká e Félix Torres, irmão. Pera, e Hugo de lateral e Itamigrete do outro lado. Olha, esse time do Corinthians, irmão, só salva o goleiro, o Breno Bidon, o Wesley e o traicionado Lauganiano. O resto, o resto, pode jogar no lixo, tudo. Tá aí, galera. Já dei o like aqui, já sou inscrito lá no canal do Hugão Corintiano. Cara, link na descrição, inscreva-se lá, tá bom? Tá aí! Estou aqui de olho nos reacts dos nossos rivais, né? Pra trazer pra você entretenimento, alegria, pra você dar risada, cara. Fim de semana especial, fim de semana de Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil e do mundo. Que Deus abençoe as nossas mamães, tá bom? E pra você que não tem a sua mamãe, Deus abençoe. Ela está no céu, olhando por você, com certeza. Valeu, galera. Tamo juntos. Flamengo vai dormir na liderança do Brasileirão. Saudações, rubro-negras. É nóis. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho